Humilde, pois até o sol, com toda a sua grandeza, se põe e deixa a lua brilhar. Muitos pensadores existiram antes de nós, e até pessoas que às vezes a gente nem acredita que poderia falar de filosofia falavam. O exemplo é essa frase do Bob Marley, e que outras pessoas replicam ela até hoje. Então a questão de ser humilde, ter humildade, é muito forte, está muito latente nesse vídeo agora. Eu também vou falar sobre o fato de você ajudar as outras pessoas, não querer ser maior do que elas, tem espaço para todo mundo, tanto numa questão de trabalho, tanto numa questão de reconhecimento. Então, se você não gosta de falar de humildade, não gosta de simplicidade, não gosta de um vídeo amador, quer ter toda aquela parafernália, produção, a gente conhecida, esse vídeo não é para você. Então você já está no lugar errado. Agora, se você tem aí aquela coisa latente, onde a gente sabe que a humildade, a simplicidade também tem grande morada no coração de algumas pessoas, e ajudam muito a evolução do ser humano, você está no vídeo certo. Roda a vinheta. Olá, eu sou o Henrique, da Estreladora Terapias, mas isso você já sabe. Aqui, eu estou atrás, na frente, na verdade, do meu altar, tem ali a imagem de Ludo Mare, tem nossos assentamentos de Ifá, tem a imagem ali de um preto velho, representando muito a humildade, a simplicidade. E o vídeo de hoje não é só para falar sobre ser simples e a importância que tem na simplicidade nas coisas. É também para falar sobre a parte que cabe a você em ajudar o próximo, sem ter medo de ser feliz, sem ter medo de ser prejudicado. A gente trabalha muito aqui com divulgação do trabalho das pessoas. A gente até criou uma parceria chamada Seja Nosso Associado, ou Seja Nosso Parceiro, onde no final de cada vídeo a gente vai colocar uns 30 segundos dedicado a divulgar o trabalho, o seu trabalho, ou o trabalho de alguém que se interesse por fazer esse tipo de divulgação. E é de uma forma gratuita, simplesmente pelo fato de que a gente quer ajudar as pessoas a terem sucesso, porque só todo mundo evoluindo e crescendo, a humanidade vai evoluir. Não adianta a gente querer não ser humilde, não adianta a gente querer achar que o fato de a gente divulgar ou compartilhar o trabalho de alguém, a gente vai sair perdendo, a gente vai ser menosprezado, ou a gente não vai conseguir encontrar pessoas que possam se interessar pelo nosso trabalho. Vira e mexe, eu compartilho coisas de outras pessoas. É quase sempre eu compartilho coisas de outras pessoas. Curto, divulgo, falo, comento, parabenizo. Isso não vai matar ninguém. Agora, eu peço às vezes para alguém fazer um videozinho para mim, para dizer que gostou do meu trabalho. Cara, eu nunca consigo receber esse vídeo. Poucas pessoas passaram isso para a gente. Às vezes você pede para alguém compartilhar alguma coisa, ninguém compartilha. Às vezes você manda um vídeo, alguma coisa relacionada à toca de conhecimento e sabedoria, às vezes as pessoas nem comentam. Então, falta sim dedicação, né? A gente não sabe o quanto as pessoas se aplicam nas coisas. Mas você vê a galera compartilhando coisas que não tem nada a ver, né? Como vídeos de pessoas caindo e se machucando, videozinhos de dancinhas no TikTok, compartilha uma música, vê uma frase lá, bonitinha, lá do O Segredo, falando de alguma reflexão, aí você vê as pessoas compartilhando. Mas quando você divulga o seu trabalho e pede para que alguém te dê uma força, poucas pessoas estão ali se aplicando. E é por isso que a gente criou essa hashtag, seja um associado, seja um parceiro, e a gente está trabalhando firme e forte nisso. Então, além de estar falando de humildade, eu também estou falando dessa forma, convidando você. Quer divulgar o seu trabalho conosco? Quer ser um associado? Entra em contato lá no nosso WhatsApp e fala, eu quero ser um associado, eu quero ser um parceiro, como que a gente pode fazer? A gente tem aí vários tipos de planejamentos de ideias, a gente monta vídeo para divulgar diversos assuntos que, lógico, são voltados a uma questão espiritual e, de algum modo, a gente pode encaixar o seu trabalho divulgando ele por uns 30 segundos, mostrando as suas mídias sociais, falando um pouco sobre você. A gente pode até fazer um dia um vídeo junto, uma entrevista, alguma coisa assim. E por mais que eu e a Carol, que a gente não seja muito conhecido, a gente acredita que, de alguma forma, a gente está fazendo o bem, a gente está ajudando, a gente está trazendo paz e equilíbrio e harmonia para o mundo. Porque eu tenho certeza que o ajudando alguém a prosperar, de algum modo, o universo, o Ludo do Mar e Deus Supremo vai me beneficiar. Então, é isso. Videozinho simples falando de humildade. Não sei se você ficou até o final. Muitas pessoas se acham superiores ou acham que não tem tempo e aí ficam, ah, não tem tempo para ver isso. Então, vai lá ver novela. Esse aqui é mais um parceiro nosso. É o Lar Vinícius. Eles são uma instituição não governamental que ajudam e cuidam de crianças. Eles têm duas unidades. Uma aqui no Jardim Bom Figlioli, perto da nossa comunidade, do nosso templo, do nosso espaço terapêutico da Estrela Dourada. E uma outra parte é lá em Ojabaquara. Eles cuidam de crianças. A gente criou uma parceria junto aqui, onde a gente criou até a hashtag Seja Mais Do Que Luz. Porque algumas pessoas gostam muito dessa ideia de ah, eu vou ajudar os lugares, vou fazer reiki, vou fazer oração e tudo mais. E, meu, como eu já tenho falado em alguns vídeos nossos, oração não enche barriga. Energia boa, desejar boas vibrações, não enche a barriga, não te cuida, não te protege do frio. Então, se você quiser fazer a diferença na vida das pessoas, entra lá na hashtag Lar Vinícius. Arroba Lar Vinícius, tanto no Instagram quanto no Facebook. Entra em contato com eles, faça doações, vai lá visitar o espaço, vai lá conhecer as crianças, que eu tenho certeza que dessa forma você vai estar fazendo a diferença no mundo. Tá bom? Digita lá no Instagram também, hashtag Seja Mais Que Luz, lá da Estrela Dourada Terapias, que você vai ter mais informações. A gente também está arrecadando alimentos para levar para eles. Então, entra em contato conosco, ou entra em contato com eles e faça a diferença nesse mundo. Paz, luz e boa sorte. Se você quiser ser um associado, um parceiro nosso, entra em contato com a gente para a gente poder bater um papo sobre isso. Hashtag Lar Vinícius, hashtag Seja Mais Que Luz, hashtag Gold Star Mystic Channel e Estrela Dourada Terapias. Seja Mais Que Luz, e Estrela Dourada Terapias.